Essa questão do PIX, como é que ficou? Agora, esse realmente é um problema que você é assaltado, o cara vai lá e fala aí, ó, me manda aí 5 mil, 10 mil, 15 mil. Como é que ficou agora essa situação? Tem prazo? Tem valor mínimo? Como é que tá? O PIX, ele se torna... Todos os bancos estão iguais ou cada banco está colocando a sua política? É, o PIX se torna uma grande... Possibilidade pra fraudes, né? A partir do momento que você pode fazer transações rápidas por meio de dispositivos móveis, né? Não precisa ir mais ao banco. Com relação a valores, sim, cada banco tem a sua política pra oferecer o seu limite máximo ali de transações, por transações ou transações diárias, né? O que a gente vem indicando é que as pessoas, a partir do momento que tem um aplicativo no seu celular, que tem ali configurado uma conta que permite ela fazer uma transação PIX, que ela tenha alguns cuidados, né? O primeiro é que o seu equipamento, o seu celular, ele possa ser ali desautenticado por uma senha forte ou por biometria, né? E depois, caso o seu banco ofereça a funcionalidade de duplo fator de autenticação, que você possa utilizá-lo. Isso vai... São medidas que vão, além de você limitar o valor máximo de transações, são ações que vão poder ali reduzir a sua possibilidade de fraude, né? Evidentemente, se a pessoa coloca um limite, esse limite só pode ser desfeito, não imediatamente, né? Porque se o camarada... Se eu for assaltar, aí ele vai lá e pede pra mim liberar o valor. Se eu tiver essa possibilidade... Não adianta nada. Então, aí também é um risco, né? Que nós corremos, mas que a gente precisa entender bem, bom, quais são os mecanismos que existem. Então, eu posso chegar e falar, não, só leva 24 horas pra voltar. E aí, realmente, é uma defesa. Porque, inclusive, o nosso ministro aí falou que esse é um problema, mas que não tem solução. Mas nós, da tecnologia, precisamos achar, pelo menos, uma forma de minimizar esse problema. Sem dúvida. Como na vida real a gente não pode naturalizar que uma pessoa... O seu carro foi assaltado num semáforo, né? A gente não pode naturalizar isso. É errado. Da mesma forma, eu não posso naturalizar que o vazamento de dados ali com chaves PIX possa também ser naturalizado ali. Eu não posso achar normal, né? Então, a gente tem que encarar a segurança, seja ela digital ou seja ela privada ali, de uma forma com bastante preocupação. ou seja ela privada ali, 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 Obrigado.